A distalinização de água do mar e de águas salobras é comum em países desérticos ou com pouca disponibilidade de água potável, como é o caso de Cabo Verde, em que as reservas naturais de água são escassas e a estação chuvosa dura apenas 3 meses por ano. O governo quer resolver o problema de água e a um preço muito mais baixo, quer a água salobra, quer a água do mar, conforme diz o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças. Para isso, o governo assinou com o Banco da Áustria um acordo de financiamento no valor de 5,4 milhões de euros para aumentar a capacidade produtiva de água em 5 mil metros cúbicos por dia, o que significa que a Central Desalinizadora de Palmeirejo passa a produzir 20 mil metros cúbicos de água por dia. Estamos a falar de 5,4 milhões de euros para serem pagos em 20 anos, sem juros, com financiamento altamente concessional, para que possamos identificar a cidade da praia uma desalinizadora com uma capacidade de 5 mil metros cúbicos por dia, que vai colocar a praia com um conceito total de cerca de 20 mil metros cúbicos, dando uma folga para que possamos abastecer a cidade da praia e toda a região do Centro-Agua do Sul, com qualidade, com regularidade e sem espaço para crise de tensão do ponto de vista da produção. Será muito importante para nós. Mas estamos a falar também de um setor que é o futuro para Cabo Verde. Nós temos que procurar investir para desalinizar a água, utilizando as energias renováveis, por forma que o custo da água seja o mais baixo possível. Tendo em conta as condições geográficas da Cabo Verde, é preciso investir na transição energética através do uso das energias renováveis, considerou o Olavo Correia assegurando que é uma opção determinante para aumentar a produção de água para o consumo, de modo a que a água de nascente seja atualizada na produção a nível da agricultura. Foi muito importante também que os agricultores possam ter água em quantidade e a um preço cada vez mais competitivo. Estamos muito contentes com este financiamento. Um projeto que vai ser executado em cerca de 5 ou 8 meses, tendo em conta também a situação de necessidade com que se depara a cidade da praia e nós esperamos que tudo funcione bem. Cabo Verde quer estabelecer parcerias com a Áustria em vários domínios, sobretudo no que tem a ver com a economia digital. O digital é a oportunidade para um pequeno país instalar como Cabo Verde. digital não só a nível da governação, para ter os melhores serviços, 7 sobre 7, 24 sobre 24, a todo o tempo confortável, seguro e temos uma governação transparente, mas também tudo aquilo que tem a ver com a economia, hoje, do futuro, a economia digital. Transição energética, turismo e tecnologia são outras das áreas que Cabo Verde pretende reforçar com a Áustria. E em representação ao Banco da Áustria para assinatura do acordo de financiamento, esteve a diretora da referida instituição financeira.